Namastê Masterchef apresenta Culinária e Ouvida. Namastê! Namastê galera! Vamos ao seu vídeo de picles para um vata feliz no outono. As coisas que você vai precisar para fazer esse picles é algum vegetal, no caso que vai ser rabanete. E é sempre bom procurar limpar ele bem. No caso do rabanete, como ele vem com bastante terra, vale a pena tirar a cabeça e a parte de baixo muitas vezes para ele ficar com menos chance de ficar com a areiazinha. Se for cenoura isso é menos, mas de qualquer forma é sempre bom tomar cuidado nessa hora de tirar as areiazinhas do rabanete. Aqui ele está um pouco de molho, já sei lá uns 10 minutos enquanto eu estou arrumando para a filmagem. É sempre bom deixar as coisas um pouco de molho também, para ele reidratar. Aí a gente vai precisar de duas xícaras de água que estão aqui, nesses copos iguais de plástico. Uma xícara de açúcar, uma xícara de sal. Vocês podem ver que está um pouco diferente porque a gente vai, digamos assim, considerar a galera que vem ali junto. E uma xícara de vinagre branco, que eu acabei de abrir esse vinagre. Vai precisar de um pote também, de preferência grande. Eu vou picar isso daqui já já. É bom picar. E eu vou misturar essas coisas todas para aquecer no forno. Então, vou acender o forno e a gente começa a misturar as coisas. Continuando, estamos aqui com a água já no fogo. Vamos pegar o açúcar e jogar ele aqui dentro. Dá uma misturada. Terminou o açúcar. E vamos botar uma xícara de açúcar na contagem. Deu uma mexida. E aí agora vamos para o sal. Uma xícara de sal, um pouco menos do que uma xícara de sal rosa. Sobre a questão do sal rosa, tem muita coisa na internet hoje, digamos assim, xingando sal rosa. Mas, a princípio, dentro da perspectiva da Ayurveda, praticamente o sal rosa é benéfico. Bom, aí vamos a mexer aqui o sal. Temos dois copos de água, uma xícara de açúcar e uma xícara de sal. Botar o vinagre. Aí vamos lá. Mas, Namastê, me explica uma coisa. Para o Ayurveda fazer picles é bom? Atenção para o sal. Sujou um pouquinho o fogão, mas nada demais. Então, para o Ayurveda, você usar picles no outono, na estação onde tem agravamento de vata, é benéfico porque o picles tem os sabores ácido, salgado e doce, que são os sabores principais para tratar a vata. A gente vai botar esses temperos daqui também, que é a pimenta-do-reino, o gengibre e o cominho em pó, porque eles são temperos muito bons para o vata, principalmente o cominho em pó. Aí você vai falar, nossa, qual é a medida? No olhômetro? É mais ou menos. O cominho é muito bom para o vata, ele ajuda muito a melhorar a digestão do vata, é um dos melhores temperos que existem na face da terra para o vata. A pimenta-do-reino é boa também, mas bem menos do que o cominho. O gengibre também é muito bom para aumentar a picância. Na verdade, aquilo não é pimenta-do-reino, é pimenta branca, desculpa, pessoal. Aí o gengibre, ele é bom para aumentar a picância, mas o gengibre tende a ressecar. Como aqui tem bastante sal, açúcar e ácido, que é uma coisa tudo bastante, assim, que umedece, o gengibre não vai ter tanto problema. Então, tanto o gengibre quanto a pimenta-do-reino, quanto o cominho, mas principalmente o cominho, são temperos bem antivata. Aqui a gente vai cozinhar esse molho, que esse molho vai ser misturado com o rabanete, que a gente vai cortar agora. Poderia não cortar, poderia deixar ele inteirão, mas o cortado ajuda ele a absorver melhor. O efeito do piclis. Bom, e como é que se deve comer o piclis normalmente? O piclis, ele, de alguma forma, funciona com uma mostarda e um ketchup. Porque a mostarda e ketchup são, digamos assim, piclis de tomate e piclis de mostarda, de uma certa forma. E a gente vai deixar nesse potão grandão e chacoalhar ele, para ele, digamos assim, gerar um gás. E a gente vai deixar isso ainda algum tempo, tipo uns 3, 5 dias na geladeira, para ele deixar o preparo mais curtido, que é a palavra que tem. E é isso, é muito bom para comer na refeição, como se fosse um chutney, ao longo da refeição, misturando com os outros alimentos. Aqui no caso vai ser o rabanete, que é uma coisa que tem uma certa picância também, é bom para essa estação. Poderia ser de cenoura, poderia ser de pepino, poderia ser de, eventualmente, cebola, um monte de coisa daqueles piclis que você compra no supermercado. Mas essa é uma segurança de que você não está comprando um monte de coisa que o cara está botando ali e você não gostaria tanto que ele botasse. Aí você deixa isso na geladeira, cada refeição você vai pegando um pouquinho. Isso é muito bom para a digestão do vata. Principalmente no outono e no inverno, onde meio que todo mundo pode comer isso, na parte do inverno seco também. Tá bom? Agora eu vou cortar o rabanete aqui, vamos nessa. Eu vou desligar aquilo ali, que o cheiro do vinagre na cozinha já está ótimo. Namastê. Bom, teoricamente eu estava mostrando como cortar, apoiando a faca. Em vez de cortar assim, como uma machadada, cortar com faca, que nem sushi man. O vídeo parou, mas tudo bem. Deu para mostrar. E a ideia é proteger o teu punho, para que você não fique com o teu punho machucado de cortar uma quantidade assim. Se você não está acostumado, pode machucar um pouco. Então aqui, ó, a gente tem mais ou menos um meio pote de pouco mais do que isso. Agora vamos aqui para a nossa mistura. Aqui embaixo nós temos um pão namastê pronto para ir para o forno, com alecrim, para acompanhar o picles. Não o picles da agora, mas de depois. E aí a gente vai pegar essa mistura, que tem dois copos de água, tem um copo de vinagre, tem mais o que? Uma xícara de açúcar, tem uma xícara de sal, bastante tempero, bastante cominho. E aí a gente formou nosso picles ayurvédico, bem temperado. Vamos fechar agora. Esse pote aqui é antigo, de uma outra receita que a gente fazia, mas tudo bem. Deixa para os créditos. Dá uma chacoalhada. Aí antes de deixar na geladeira, eu vou deixar ele dar uma esfriada. Pode de vez em quando abrir um pouco para soltar o... Como é que é o nome disso? O gás que vai formar aqui dentro. E comer uma quantidade pequena por refeição. Está chacoalhando tudo? Então tá bom. Então aí pessoal, deu mais ou menos a quantidade de picles que a gente precisava. Sobrou ali um pouquinho de tempero aqui na panela. Faltou um pouco de volume aqui. Então, botar um pouco mais de água e um pouco mais de vinagre. Não vai fazer mal para cobrir tudo. Porque é o líquido em contato que vai fazer o efeito que a gente quer de cozinhar. Que nem quando os peruanos fazem o ceviche. Que é aquele... Como é que é o nome daquilo? Peixe. Que fica cozinhando no limão. Só cozinhando no limão. O ácido, pessoal, cozinha também que nem o fogo, tá? Dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente explica isso. Pelo fato de ter fogo, elemento Agni, na constituição do Amla Rasa. Aí aqui a gente tem uma quantidade bastante considerável de ácido. Metade do que é o de água. Eu vou deixar isso daqui que está morninho, esfriar antes de botar na geladeira. Depois de um tempo é muito provável que ele comece a baixar. Na medida em que ele aumente a densidade. Ok, pessoal? Bom, então espero que vocês curtam o seu picles ayurvédico aí em casa. Eu agora vou botar o pão para cozinhar. Que está na hora, está na hora. Namastê, Masterchef. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Cinco dias depois da nossa preparação inicial. Do nosso querido. Atenção aqui. Dei uma sedimentada. Nosso picles de rabanete ayurvédico. Cheio de comim. Cheio de... Tinha aqui a pimenta branca. Tinha gengibre. Tem sal. E... O que mais que tinha? Sal de rosa. Tem vinagre. Está bem cheiroso. Parece cheiro de picles daquele do McDonald's. Cheirinho de vinagre forte. Estamos chegando no momento do teste. Atenção. Vamos ver se sobrevivemos. Um, dois, três e... Namastê. Ficou bom. Está bem picante. Pouquinho assim para a refeição. É o suficiente. Tá bom, galera? Não precisa ser muito para a refeição, não. Oi, pessoal. Só para dar o parecer final sobre o picles. Me pareceu que ficou um pouco salgado. Eu prefiro um pouco menos salgado. Então, da próxima vez, eu vou fazer com um pouco menos de sal. Mas, isso vai bastante de gosto para gosto. Como vocês viram no vídeo anterior, ficou uns quatro, seis pedacinhos de picles na refeição do almoço. Ele é muito bom para começar a refeição, para aumentar a salivação. Mas, pessoal do pita, cuidado. Pode ficar um pouco excessivo. Tá bom? Então, se vocês quiserem diminuir um pouco a receita do sal que a gente conversou ali, talvez seja bom. Principalmente, pessoal de pressão alta, etc. Mas, vale a pena investir mais nos temperos e menos no sal. Beleza? Namastê. Para marcar seu atendimento personalizado, namastê.tiago.com Até mais! E aí, vocês! Tchau, tchau!